Tá curtindo o Curaçal? Muito. Maravilhoso. Não fazia ideia. Eu nunca tinha vindo pro Caribe, pra essa região aqui, nunca tinha vindo pra América Central. Eu tô rouca, gente, de tanto festejar no Gabi Weekend. A Glória falou que todo mundo tá rouco. Você e todos os convidados. Inclusive a própria Gabi. Gente, acho que é a voz do Gabi Weekend, essa voz rouca. E tá sendo maravilhoso. Tanto conhecer a cidade, os curaçalenses, a comida daqui que é muito gostosa. E, de verdade, entrar nessa água, que é super salgada, que eu não fazia ideia. É super salgada. Super salgada. Super salgada. A gente falou a mesma coisa hoje. Nossa, impressionante. Parece que você fez um lifting. De sal. O cabelo, fica aquele cabelo maravilhoso até. Aquele cabelo de praia, bem surfista. Mas, assim, tem um sol pra cada pessoa aqui. Eu tava reparando que eu adoro ver o índice de UV, né? É o extremo. Então, assim, aqui, meu amor, tu pega um dia de sol, é um mês em São Paulo, pra pegar esse sol. É verdade. Então, é maravilhoso. Tu passa o filtro, vai lá e tu pega um meizinho, um diazinho aqui, é um mês em São Paulo, entendeu? Então, é maravilhoso. É. A cidade, a vibe, eu trouxe vários artesanatos. Tem uns artesanatos muito legais aqui. Ah, você gostou dos artesanatos? Gostei. Eu também. Comprei miçanga, comprei... Eles têm um negócio muito legal. Eles têm estrela do mar, né? Tem. Que eles vendem estrela do mar. Tipo, é muito legal, assim, bonitinha. E miçanga, que eles pegam pedras do mar e eles, tipo, fazem ela redondinha mesmo. Isso. Pra fazer colar, fazer bijuteria. Eu adoro, gente. É muito mística, né? Essa vibe, assim, de pegar essas miçanguinhas e tal. Pisciana. Então, todo lugar que eu viajo, eu sempre vou atrás de artesanato. Porque eu acho que não tem nada mais local do que a arte do local, sabe? A pessoa que fez o negócio com a mão e que tem a referência do lugar. Eu sempre gosto de artesanato. Pra mim, traz muito do... Eu pego sempre o em mim de geladeira, óbvio. Mas o artesanato. Porque eu acho que faz uma diferença. Você é aquela da lembrancinha. Sempre. Mas eu gosto de uma lembrança diferente. Eu comprei aqui umas andorinhas, todas pintadas, com pedrarias, uma tartarugona. Comprei todos os animais. Comprei uma lagartixa. Eu comprei um lagarto também, gente. Comprou? Comprei. Coloridão. Maravilhoso. Aquele pra botar na parede, né? Isso. Eu comprei também. São os lagartos que eles vendem de metal, assim, completamente coloridos, pintados. Coisa mais linda. Várias coisas. Então, assim, eu achei maravilhoso. Já quero voltar pra cá. Por mais tempo. É porque a gente tá no Gabi Wicke, na ferveção, curtindo não só o turismo, mas também a noite na cidade. Isso. Como são as pessoas na cidade. A comida, né? A gastronomia. Então... O que você comeu aqui que você gostou? Amiga, gostei muito dos legumes aqui. Engraçado, né? Que nem vêm daqui, né? Não. Aqui eles não plantam. Não tem plantações aqui em Curaçal. Vêm geralmente da Venezuela. Que legal. E tem um sabor diferente, né? É sem agrotóxico. É aquele sabor doce, sabe? O tomate doce, o milho doce. A carne, os molhos que eles botam na carne, quem gosta de carne. É muito bom. É. É muito gostoso. Então, assim, eu me senti muito satisfeita aqui. E a população local? O que você acha? Cara, gente, eles são incríveis. Tipo, eu sou carioca, né? Eu já sou uma pessoa litorânea. Então, tem aquela vibe do litoral. Tem aquela vibe warm, né? Aquele calor. Aquela coisa da pessoa te receber. Tipo, a gente tava na festa no Gabi Weekend, o primeiro dia, com o ministro. Sabe? Com o filho do ministro. E ele dançando com a gente. Isso é muito irreal pra gente, pensando em Brasil e outros países. É verdade. Então, eu achei um país, assim, que te abraça de verdade, que te recebe. Porque também vive disso, né? E eles sabem que o acolhimento é muito importante. Sim. Pra você falar da cidade, pra você voltar. Isso faz toda a diferença. Tem muito lugar que você vai e que você não quer voltar por causa disso. E aqui é diferente. E da parte histórica? Porque o centro ali é incrível, né? Não, é incrível. Gente, você olha assim, você vai chegando, tem uma ponte alta, assim. Parece que é uma cidadezinha montada numa maquetezinha, assim. Muito bonito. Com casinhas coloridas. Lindo. E sabe o que eu achei mais bonito? Você deve ter falado isso. Sobre cura-assal. Tem a ver com cura, né? Ser um lugar de cura. Eu sou uma pessoa toda espiritualizada e eu acho isso muito lindo. A cura pelo sol. Gente. É, esse é o significado de cura-assal. Eu tenho isso como amuleto. E pra mim, quando a guia falou pra gente ontem que era cura pelo sol, eu fiquei toda tocada, arrepiada. Porque é sobre isso. O sol, pra mim, é uma coisa que me cura. Eu que saí do Rio de Janeiro e fui morar em São Paulo, já tem sete anos. Nossa, eu tento me esgueirar pra conseguir pegar uma vitamina D, um solzinho, um bronze. É, São Paulo geralmente tem que tomar a vitamina D, né? Exato, amiga. Ele aquece, ele cuida da gente. Ele muda a nossa vida, faz a nossa humanidade aumentar. Então, cura mesmo. É verdade. Muito bonito. Bom, você é uma pessoa super viajada, né? Viaja bastante. O que você gosta mais nas viagens? Nessas conexões, o que você gosta mais? Amiga, eu gosto muito de não ser a turista. Eu não sou aquela pessoa que vai nos pontos turísticos principais. Claro que eu vou em um ou outro, mas assim, eu não sou a pessoa do tipo, você tem que ir não sei aonde. Ai, menina, você tem que, tipo, você tem que ir na Itália, você tem que ver o Davi lá do Michelangelo, beleza, eu vi. Mas não foi uma coisa que, tipo, ai, eu tenho que ver, eu vi, beleza, bonito. Mas não é uma coisa que, o que me atraiu, por exemplo, quando eu fui em Florença, beleza, eu vi o Davi, mas foi o museu da Gucci. Foi o museu da Salvatore Ferragamo. Então, são coisas que eu me interesso por moda. Eu me interesso pela história de uma marca, de uma grife que começou, tipo, de outra maneira e chegou lá. Então, assim, eu acho que existiu muito um padrão, tipo, olha eu querendo quebrar mais um padrão, gente, pelo amor de Deus. Mas essa pressão, pra que a gente tem que ir, por exemplo, museu, tem que ir no museu tal, porque você tem que ver o quadro. Uma vez eu fui no Museu do Prado, em Madri, tudo que eu queria era ver o trípico, trípico, meu Deus, nunca consigo falar, das Delícias. Sim. É de Bach, né? Bach. É. Pelo amor de Deus, se estiver errado, vocês comentam aí. Que são, é o céu, o inferno e o purgatório. E a coisa mais linda, e eu estudei na faculdade desse quadro, um semestre inteiro, e aí eu, juro, eu paguei quatro euros, eu entrei no Museu do Prado, onde é que fica o quadro? Fui lá, fui até o quadro, achei que era gigante, nem tão grande, olhei o quadro, cinco minutos e fui embora. Aí o pessoal me julgou. Meu Deus, você não viu o Museu do Prado inteiro? Eu falei, gente, eu queria ver aquele quadro. É isso, gente, você tem que ir naquilo que te interessa realmente, né? Essa pressão eu não sigo, não sigo, por isso que eu gosto muito de viajar com pessoas que querem curtir o lugar. Por exemplo, fui pra Florença, o lugar que eu mais amo no mundo, é Florença. É linda. Cara, eu gosto de sentar lá, ficar de boa vendo as pessoas passando, bem numa quina, assim, numa esquina, numa encruzilhadazinha, ficar ali vendo os quatro cantos da cidade, as pessoas passando, os carrinhos, viver de verdade. Como é que é morar aqui? Como é que é viver aqui? Claro que você vai num lugar ou outro, negócio hype, maneiro, mas nem tudo é pro Instagram. Nem tudo é pra você mostrar. Também é pra gente curtir, sabe? Pra gente absorver. Eu troquei muito, por exemplo, todos os lugares que eu fui, com pessoas locais que vendiam coisas. Isso é aumentar o repertório, né? Amiga, total. Você tem que ampliar o seu repertório, porque é isso que te dá criatividade depois, te dá outra visão de mundo, é isso que faz a vida realmente valer a pena. Exatamente. E conhecer pessoas. Eu acho que é muito importante isso. Então, ir pra lugar pra conhecer gente, treinar meu inglês, meu espanhol, o italiano, que eu fico brincando com o que eu falo, eu falo porra nenhuma. Italiano de novela? Ah, eu falo dova, você trova, e olha lá, e grátis, Emília, e você perguntar as coisas que me interessam. Mas eu sempre não tenho vergonha, entendeu? É isso. Eu acho que é isso. Tem que aprender inglês mesmo. E o principal é a gente se jogar.